A minha fantasia, o mundo era você e eu A minha fantasia, o mundo era você e eu A minha fantasia, o mundo era você e eu A minha fantasia, o mundo era você e eu A minha fantasia, o mundo era você e eu A minha fantasia, o mundo era você e eu A minha fantasia, o mundo era você e eu A minha fantasia, o mundo era você e eu A minha fantasia, o mundo era você e eu A minha fantasia, o mundo era você e eu Eu sei que vão gostar, vão de novo, vão de novo Vocês gostaram, eu sei que vocês gostaram O pessoal sentaram aí Levantam Levantam O crescimento O dedinho O dedinho O dedinho Nem uma unha mais O dedinho O dedinho O dedinho O dedinho O dedinho A minha fantasia O dedinho Então é você, sai a mais, não faz mal Esse é o Bruno Silva, esse não conhecia? Eu perguntava com ele, olha o Deus Já faz salva com ele, olha o Deus Eles são produzidos, são igrejas Sai a mais, não faz mal Pra quem não conhecia, esse aqui é o Bruno Silva, uma salva de palmas aí Ele é o Benicista Eles vão tocar o último modão, porque tem show hoje a noite ainda Eu vou parar de tomar pinga Ganhando ele Se for olhar o Black, você tá morto Olha os construtores Olha os construtores Aí para o senador mesmo Pega o modão então É o melhor cadê da vida É o melhor cadê da vida